Olá pessoal, eu sou Douglas e a gente está jogando aqui Robles Charles. Se você não é inscrito, deixe-se de inscrever-se no canal e deixe o like. E a método do like é 10 likes. Desde aqui a gente tem algumas bolas para abrir. Tem aqui diversas 3 partidas. Baú de gol, que é 10 para fazer gols. Uma bola de ouro e uma bola de prata. Essas outras aqui não deu para carregar porque eu coloquei elas agora. Porque quando eu estava carregando estava essa daqui. Não tem duas abertas e essa daqui de prata já estava aberta. Então bora jogar aqui. Isso aqui são os montes. E os montes. Estalves. Você não vai puxar. Gol. 1. 1. 1. O quê? 1. 1. 1. O quê? 1. 1. 2. Não! Deixa eu! Deixa eu! Vou! Vou lá! Vou dar uma panhinha. Me top. Topzera! Não vai vai! Vou dar um jogo. Depois, vamos... Eu vou... Eu vou... Como é? Tá todo mundo. Não é, mano? É o Barley. Não me puxa. Você vai morrer. Boa, valeu, valeu. Não precisa, eu chutei no gol. Vai lá em cima. Não, não, não. Perdi, já é. Alguém é como? Dez. Boa, abri, é, e aqui, três partidos. Três partidos. Quador, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Uou. Pode, certo, pode, pode, pode. Bora lá em cima. Tataruka, e, pode ver. E adinho. Oro. E, o, será como é esquecido. Pana predista. Comeal. General Molotov Uou, nossa, velho Jacaré é novo Adubo real Bola falsa Com leal Trio de esmantel Melão General Molotov Nossa Da coroa 96 de ouro Tanuquinho Canhão General Molotov Girou Tuga E bora Colocar o nosso Reste muito ouro Muito ouro mesmo Usar o nosso Jacaré Não Não, tem uma ajuda muito Essa Ateninha Eu vou ter que ajuda Que eu vou trocar Hum Ó, tem uma vez Bora eu pôr Onde está aqui Qual é a Alta Não Ah, mano Não está aqui Para o Já sei Vou pôr o 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 e fico de Ficam mal os usos aqui, e os murchos aqui, mas eu nem uso. Ficam mal os usos aqui, e os murchos aqui. Galera, se vocês gostaram dessa abertura, e dessas coisas que eu fiz, deixa o like, tá bom? Por favor, vai me ajudar muito. Boa! Gol! Boa! Tigre atacante! Ui! Ai, ai, ai! Oh my god! Boa! Load Elite! Vou usar nesse novo jogo. Nossa, ele dá muito dano, galera! Vou usar esse aqui. Ele dá muito dano! Olha o cara pra trás, descoitado, mano! Agora o final vai ser esse aí. Vocês vão ver, é, o rino inferno. Bora, aqui, no gol. Valeu! Valeu! Não vai se mexer, né? Não vai se mexer. Não vai se mexer. Eita, vou usar o jacareto ferrado. Por que ele tá usando todo mundo no fogo? Meu Deus, que bicho burro! Uau! Mata! Ainda não vai se mexer. Ainda vou usar o jogo de Elite e a Nougou. Ainda vou usar o jogo de viatória. Boa! Vitoria epica! Não vai se mexer. Não vai se mexer. Não vai se mexer. Não vai se mexer em jogo. Aí... Vamos já no palácio de bom. Se a gente ganhar, ganhamos. Puxa, puxa. Valeu, valeu, valeu. Ai, é daqui. Nossa, velho, aqui é muito mal, pô. Bom braço. Esse panda usa muito forte. Acho que esse cara ganhou agora. Esse atacante, mano, tá jogando demais. Boa, canhão. Você não vai puxar. Vai. Opa. Não vou, não vou. Não vai, vai, vai. Já pegou, já. Tá medo. Deu medo, deu medo. Boa. Boa. Vai, vai, não vou, não vou. Não vou, não vou. Jacaré, jacaré, jacaré. Não, não, já dá pra lá. Não é medo. Se você usa alguma coisa aí, morro. Vai morrer. Tô falando. Nossa, velho. Eu nem vi essa daqui, tava ligado na minha mão. Ih, subimos? Subimos? Não, não sei brincadeira. Como que aparece aqui? Subiu, mas não subiu. Agora, olha lá. Tô falando que eu não sou ali, no canal, é, Nicolás e Douglas Verdezinhos. E se vocês quiserem que eu faça mais, mais vídeos, é, quer dizer, mais vídeos como esse, tipo, é, do meu canal, é só, só comentário, tá bom? Não, 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 não chuta no gol tá morrendo Mentira. Nossa, acho que eu vou perder isso aqui. Se quiser pegar a bola, vai ter que ir pro fogo, meu filho. Vai ter que ir pro fogo. Tô nem aí. Seus otários. Tudinho otário aí. Tudinho. Nossa, velho. Tudinho, tudinho. Golpe. Ui, nossa, não me tiro, não me tiro. Não go, não go. Não go. Não go. Ah, é louco, mano, quase. Que não tem isso? Dá a bola, dá. Vem, vai ter que ir pra mim. E você, meu filho? Sim, forte. Não go. Ai, não go. Vai, vai, vai. Ah, meu filho. Não, não. Não, não. Não, não. Eu consigo causar igual don't imagine caso, BA. erstmal para eu conseguir funcionar.. 1 Т O Narlele 2 2 2 2 3 Boa! Ui! Ativa aqui! Tô com fio em tu! Tô com fio em tu! Tô com fio em tu! Não vai não! Uuuu! Não velho! E até vou... Vou gastar mais segundinhos! Ó! Então galera! Eu sou o Leste de Tremco! Falando que eu não sou alguém do canal! Nicolás e Douglas Bras de Vistas! Então... Tchau! Tchau!